Isso vai mudar a sua vida amorosa e fazer você ganhar mais, ficar muito mais próspera. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Você quer ter uma vida amorosa melhor? Você quer que o seu casamento ou seu namoro fique muito melhor? Você quer dobrar o seu salário, dobrar os seus ganhos, dobrar a quantidade de clientes que você tem e atender ainda melhor esses clientes? Você quer mais prosperidade? Acredito que a resposta seja sim. Eu vou te explicar como é que você faz para alcançar tudo isso. É interessante, né? Estava falando com um mentor que eu tenho e ele me contou uma história interessante para me explicar justamente isso. Ele fala assim, Italo, olha só. O meu processo, meu processo de acompanhamento, o meu processo para atender, é um valor, vamos fazer um valor hipotético? É R$100,00 o processo inteiro. Olha, é bem, mas bem. Aí pensa bem menos do que isso, tá? É só para a gente ficar na mesma página e vocês entenderem qual a parada. É R$100,00. E aí um belo dia eu fui num lugar, frequentar um lugar e alguém me diz, Nossa, o seu processo é R$100,00? Caramba! Aumenta isso, você sabe tanto, você é tão incrível, você é especialista no que você faz, você é um dos melhores que tem. Aumenta o valor desse negócio. Ele pensou, pensou e falou, ok, vou aumentar, eu quero ter mais tempo para mim e é melhor qualidade do que quantidade. E ele foi lá, boom, aumentou. E ele falou assim, Italo, impressionante. Eu aumentei o negócio porque me falaram para aumentar, porque o lugar que ele estava, a mesa que ele estava sentado, eram pessoas de extremo resultado, extremo resultado. E essas pessoas pediram para ele aumentar e ele aumentou. E ele disse, interessante, né? Quando eu falei o meu valor, eu fiquei muito mal com aquilo, porque as pessoas falaram que estava barato. E eu aumentei o meu valor. E o mais impressionante é que existe fila de espera para ser atendido por mim. Fila de espera para ser atendido por mim. Qual foi o impacto? Quase nenhum o impacto. O impacto foi que eu tenho melhores ganhos. E sabe do que mais, Italo? Isso só aconteceu porque eu estava no ambiente certo. Anote essa palavra, ambiente certo. Imagina se eu vou para um ambiente e falo, olha, eu trabalho com isso. O meu processo custa quanto? Custa tudo isso? Cem reais. É, custa cem reais. E tem gente que paga? Meu Deus, que caro. Ele ia começar a pensar, nossa, realmente está caro, né? Será que eu estou sendo desmedido nessa proporção que eu coloquei? Será que eu perdi a noção? De cem reais eu acho que vou abaixar, eu vou botar cinquenta. Olha só o impacto. E se ele botasse cinquenta, ele ia estar com a agenda lotada, ia ter fila de espera. Como ele aumentou para duzentos, ele tem fila de espera e agenda lotada. Você entende o que eu quero te dizer? Eu quero te revelar esse segredo. Eu quero te dizer que esse é o segredo. E eu quero te dizer mais ainda. Só que antes de eu te falar isso, vou te pedir uma coisa. Já dá seu like agora para desbloquear o que eu vou te falar. Deixa seu like agora e se inscreve no canal. Bum! Clica em se inscrever para assinar esse canal, para a gente chegar rumo a dois milhões de inscritas. Clicou no canal? Sabia que tem gente que assiste meus vídeos e não está inscrita? Olha o trabalho que você tem. Se inscreve no canal agora. E agora vamos lá. O grande ensinamento desse vídeo, a grande lição desse vídeo é, se você estiver no lugar errado, você vai ter os resultados daquelas pessoas. Porque as pessoas vão querer enquadrar você naquilo lá. Dependendo do mundo onde você frequenta, do ambiente que você frequenta, você vai buscar pertencer àquele ambiente. Os seus resultados nunca vão ser maiores do que o seu merecimento, do seu alto valor. Nesse ambiente, claramente, eram pessoas que achavam o que ele merecia. Até mais do que ele, porque elas entendem o seu real valor. E a forma como ela lida com o mundo é uma. O modelo mental, a forma de trabalhar, a forma de ver o mundo fez com que ela colhesse aqueles resultados. Tudo é causa e efeito. Você olha pra mim, eu vi uma frase no Instagram, achei sensacional. Olha essa frase aqui. Eu printei essa frase. É do Paulo Muzzi. Achei super legal a frase. Não conheço muito o trabalho dele, mas por algum motivo me deparei com o Instagram e diz assim, Você vê o que eu sou. O que eu sou é resultado daquilo que faço repetidamente. O que eu sou é resultado daquilo que eu faço repetidamente. Agora, por que eu faço isso? Porque eu penso que posso, ou penso que não posso. Ou penso que é pouco, ou penso que é muito. Entende? As pessoas vão te colocar do tamanho do merecimento delas. Meu Deus, que caro. O que ela está dizendo? Todo julgamento é uma confissão. Quando alguém fala que é caro, ela está dizendo uma confissão. Ela está confessando que ela não viu valor ou ela não tem dinheiro. Caro é tudo aquilo que você não vê valor ou não tem dinheiro pra pagar. Ao mesmo tempo, quando alguém fala, Nossa, está barato. Você vale mais. Você estuda tanto. Ela vê o mundo com a lente do alto valor, do merecimento alto. Cuidado com quem você anda. Porque você pode diminuir o seu valor ou aumentar o seu valor. Se você frequenta lugares onde o casamento não existe, o amor não pode dar certo, os homens são isso, os homens aquilo. Bum. É isso que você vai criar pra sua vida. Porque as pessoas vão te enquadrar na realidade delas. Você percebe que a realidade pra cada um é diferente? Depende de muitas coisas, seu merecimento, a sua autoimagem, a sua biblioteca de vida. Ande com pessoas que acreditem que o mundo é melhor, que relacionamento pode dar certo, porque dá. Que você pode ser próspera, que você tem valor. Que incentive você a estudar, que incentive você a crescer na vida e não que zoe de você, que caçoe de você. Olha, você está fazendo isso? Olha, você está vivendo essa vida? É, acho que não é tão legal. Está gravando vídeo agora? Quando eu comecei a me falar. Está gravando vídeo? Olha, dá pra viver disso. Mas eu escutei pessoas que falam, dá pra viver disso, dá pra viver disso. E assim eu fui sem escutar. Me lembra até a história do sapinho, né? Um sapinho estava tendo um campeonato de quem subia até o final. Quem subisse até o final ia virar o rei, o rei ou a rainha. E aí vários sapos fortes começaram a subir e caíam. Subia em cima de uma folha, de uma árvore. Subia e aí perdia, subia e perdia. Aí um sapinho magrinho, franzinho, tadinho, começou a subir. Subiu. Você não vai conseguir começar a não falar. Você desce daí, palhaçada, olha só o seu tamanho. Você não tem força pra isso. Ele subiu, 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 subiu. Subiu até o final. Uau, ele conseguiu. Ele foi ganhar o prêmio, virou o rei da parada. E aí, como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? E ele não respondia. Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? E ele não respondia. Até que um amigo falou. Ele é surdo. Ele é surdo. Está entendendo isso? Ande com pessoas que vão incentivar você. E mais, não seja quem não incentiva o sonho dos outros. Não seja quem bota água fria. Você vai ser qual time? Diminui que está caro ou vai ser do time? Aumenta que está pouco. Aumenta que está pouco. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber que eu gerei valor pra você. Bum! Senta o dedo nesse like. Assina o meu canal. Se inscreve no canal. Estamos chegando a 2 milhões de inscritas agora. E quando você assinar meu canal, tem um sino. Toca esse sino. Vai dar o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu vir aqui e lançar um novo vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.